Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Thriller TV. Não esqueçam de avaliar o conteúdo e se inscrevam aqui abaixo se ainda não estão inscritos. Nesse vídeo eu vou estar comentando a respeito da princesinha macabra. Ela ficou conhecida por esse nome por conta de chefiar o mundo do tráfico no Mato Grosso do Sul. E ainda ela era muito perigosa, ela é muito perigosa, no momento está presa, porém ela participou já de várias execuções, de algumas pessoas que por algum motivo criaram rincha com ela ou com a organização criminosa da qual ela fazia parte. O Tribunal de Justiça determinou na sexta-feira, dia 4, a quebra de sigilo dos dados armazenados em celulares de Nietzschele Catarina Day Souza, de 19 anos, presa por suspeita de gravar o vídeo do assassinato do jovem Gediano Aparecido da Silva, Lucas do Rio Verde, a 360 quilômetros de Cuiabá. De acordo com a decisão, a quebra de sigilo é para verificar dados armazenados de dois celulares que pertencem à Nietzschele e foram apreendidos. Além disso, a prisão em flagrante da jovem foi convertida em prisão preventiva. A suspeita usava o nome de Emanuele Souza, que era falso, e responde a processos por tráfico de drogas e ato obsceno. Nietzschele é suspeita de gravar o vídeo do assassinato do jovem conhecido como Gegê Silva, Gediano, que tinha 19 anos, no dia 25 de janeiro. Pela frieza, ela ficou conhecida como princesinha macabra. Ela fez uma postagem na sua rede social na terça-feira, zombando das buscas por ela e disse que não estava nem um pouco preocupada em ser presa. No vídeo, ela responde uma pergunta enviada por um amigo na rede social. O amigo pergunta, abre aspas, está com o rabo entre as pernas, com medo de ser presa. Com a expressão de que não estava se importando nem um pouco em ser encontrada pela polícia, ela então debochou da pergunta feita por esse amigo. No mesmo dia da postagem, ela foi presa por homicídio qualificado. Gediano foi assassinado após avisar a família que sairia do trabalho para vender um celular. Horas depois, moradores da cidade encontraram a cabeça dele jogada em um contêiner de lixo e o corpo estava em um rio. Testemunhas disseram à polícia que a cabeça foi arremessada de dentro de um carro. Segundo informações, o homicídio foi motivado por uma disputa entre facções criminosas que atuam no município. O principal suspeito da execução do jovem foi preso um dia depois. Com ele foram encontrados o carro, utilizado durante o homicídio, e uma arma. Segundo a polícia, no veículo haviam vestígios de sangue humano. O suspeito foi autuado por homicídio qualificado. O principal suspeito de matar e decapitar Gediano foi preso um dia após o homicídio. Outros suspeitos já foram identificados e, nesse momento, estão sendo procurados. O vídeo do assassinato circulou pelas redes sociais e a polícia confirmou que, de fato, foi a morte do Gediano que foi gravada durante esse vídeo. Ela não aparece nas imagens, a princesinha macabra. Porém, a voz é possível pela voz identificá-la. Finalizando mais um vídeo por aqui, não esqueçam de avaliar o conteúdo, compartilhem se puderem e deixem aqui abaixo também um comentário com a sua opinião. Tchau, tchau e até a próxima!